Olá, meu amor, te quero para sempre a meu lado Pero para isso, tens que representar sentando lá embaixo Senta lá embaixo, senta lá embaixo, senta lá embaixo Vem representando, vem representando o meninário Se quer estar comigo, tem que dar uma sentada Se quer estar com um, dois, três, quatro Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga? Pode chamar, nós te patrocina Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga? Pode chamar, nós te patrocina Ela tá se achando no país das maravilhas Ai Alice, aqui tu senta, tu rebola e tu queca Senta lá embaixo Senta lá embaixo, senta, 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 senta lá embaixo Oh, meu amor, me placei pra ti És igual a trola, aumenta cada dia Senta lá embaixo, senta, 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 senta Vem representando, vem representando o meninário Bato senta pro tchatia Se quer estar comigo tem que dar uma sentada Se quer estar com um, dois, três, quatro Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga Pode chamar a nós de patrocina Cadê tuas amiga, cadê tuas amiga Pode chamar a nós de patrocina Ela tá se achando no país das maravilhas Ai Alice, aqui tu senta, tu rebola E tu queres Senta, La Pau Senta, La Pau Senta, Senta, Senta Senta, 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 La Pau